Todos, para todos, colegas, joguem bem dia, resulta esse começo, vamos comemorar! Gordi, 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 Gordi! Espetáculo, filotécnico! Coisa linda! Todos, com segurança, gestão, setembro, novos... Fen forming e sangue novos anos e batida... Essa é a imagem de corrida. Cuidado conhecimento da equipe. Beijão Novos a todos e vocês, os papais, os papéis... As senhoras, todos os que estão aqui, dizem, olha só que coisa linda! Parabéns! Toda a prefeitura, por exemplo, você que vem para esse diálogo, né? O rebelião, a liberação, o riso do novo, as famílias, muita paz, muita saúde, muito dinheiro no palco! Alguém quer saúde no palco 2015, bom gringo! Quinta, 2015! Olha só que coisa linda! Bom, 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 bom o O que você faz do Sombra do Sombra do Senhor? Olha só, maravilha, maravilha, bem, 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 que coisa linda. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Vem de 2015! Vem de duas famílias! Bruno Banachado que é de ano novo Bruno Poufinho, Marcelo Pimenta, Celso Fosso, Sejão Presidente de Ana Japende também, de ano novo Vamos lá! Vem de um Celso aqui também! Vira para! Vem Maquinhos, vai gol! É Deus do Deus nessa cidade aí